20 segundos Não sei se isto está bug Mas já está nos 15 minutos 15 minutos? É impossível Está aqui, 15 Ok, já passou, passou agora de reset Começou agora, começou agora Ok, começou agora Eu acho que é o melhor jungler neste momento O Gragas em solo queue, provavelmente O Acharoma hoje não está cá Portanto vai ter que ser no último Cast com o Meet Eu faço as análises e o Meet faz aqui a play by play Com o seu cast coreano Portanto, já viram o vídeo Vamos ver onde é que o treino vai começar E o Jarvan Deixa-me aqui organizar Os quesitos para não estar a confundir Estes jogos são entre subs aqui do canal Nitrox e PTI É melhor organizar Portanto, eu de vez em quando Pai duas em duas semanas Faço jogos Faço tipo Comentário e análise Aqui de jogos Entre subs do canal No fundo é uma maneira de aprenderem também Principalmente nestes erros Silver e Gold Vou tentar, pá Ver o máximo de erros possivel Que a malta faz Tentar Dar as dicas Tipo Como é que deviam ter feito certa coisa Ou como é que não deviam ter feito certa coisa Agora, boa esconde selects Não te preocupes, me disseram nipples Trazaste uma back, mas ainda é boa Portanto, para já Começo normalíssimo Já, normalíssimo Ambos os genders estão a começar com a ajuda da poplane Ninguém fica com aquela experiência Logo início na botlane Do Diven Começo normalíssimo Nasus, comecei um close armor Portanto, já era jogado safe Está apelado a muito harass do Klaus Oi Mas o Jarvan já O que é que o Jarvan está a fazer? Jarvan Começo interessante Nível 2 gank mid Não vai resultar Ou vai resultar? Eu penso que isto não vai resultar porque puxou o gás e começa com o E Eu também não Puxou o gás só começar com o E Eu também não Ele já puxou o lane Exatamente Agora é a oportunidade Ué? Ui 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 Este flash Este foi um flash um bocado Que melhor Estamos aqui já a aprender aqui Estamos já a aprender aqui umas coisas Hoje, olha Eu vou Quer dizer Eu vou voltar aqui atrás 15 segundos Só para analisar isso outra vez Força Força Hoje os mal estão a fazer aqui uma coisa um bocado diferente E este tipo de jogada é um bocado importante analisar Portanto, temos aqui o Shogas Shogas Que puxa imenso com o E a nível 1 Portanto, no geral o Jarvan nunca na vida ia gankar esta lane tão cedo Porque vai estar a puxar contra o Azir Portanto, não faz sentido gankar esta lane Por outro lado, o Azir aqui posiciona-se um bocado mal Ao invés de por um soldado aqui Está a farmar contra ataques Aqui ele leva com o knock-up O Jarvan faz bem, dá logo o engage E o Azir demora um pouco a responder Aqui devia logo ter flashado o combo instantaneamente O Jarvan fez bem, ganhou o flash Agora este flash do Shogas O Shogas Não tem W ainda Começou com o Q Portanto, Ignite Se fosse Ignite W Sim, era possível matá-lo Agora aqui Tinham que ter atenção Se vocês não tem W Não tem burst suficiente para matar o Azir E o Azir aqui ainda tem Barrier Portanto, basicamente é um desperdício completo de 2 summoners O Shogas desperdício não só o Ignite Mas também o flash Portanto, começais disso Ok, vou passar agora para o live outra vez Já houve 2 kills entretanto? Estás aqui imenso? Não, espera aí Eu tenho que voltar para trás Ah, 3 e 20 Tens de começar por É, estou nas 3 e 20 3 e 20? Uhum Espera, espera Ok Engage, nível 2 Vamos lá ver isto melhor Hoje vai ser assim mais diferente a stream, malta O nível 2 da Kalixta é potente Especialmente com esse hack o Thresh a acertar o hook Já começaste? Já 3 e 22 7 e 23 Ok É A Vayne aqui flushou muito tarde Quanto mais Quanto mais stacks a Kalixta mete Mais complicado se torna Mais complicado se torna Por isso E temos de dar um merito ao Thresh também Merito ao Thresh Foi um bom hook ali Sem dúvida nenhuma Mas é Mas é Kalixta tem que ter muito cuidado nível 2 Muito cuidado Especialmente são os gatos vant É que deixar além de puxar para debaixo da vossa torre e depois farmar Mais um bom hook do Thresh aqui É Muitas stacks é É que eu faço O que faz onde neste momento meet? Quatro minutos? Já já Quatro minutos Ok Sim senhora O Thresh aqui está mesmo a carregar e eu vou levar também Está sem dúvida Dois hooks Dois kills Portanto aqui nos quatro minutos Podemos olhar para o farm Vemos que o Gnar Está a tentar pressionar o Nasus Mas está a perder muito farm Portanto vocês têm que ter aqui uma Capacidade de equilibrar as coisas É importante dar harass Portanto o farm ainda é mais importante Neste momento o Nasus está em muita vantagem na lane Muita vantagem Muita vantagem Isto não devia ter acontecido Isto devia estar o Gnar com mais farm E as vidas vindo ao contrário E não o Nasus com mais vida E o Gnar com pouca vida Sendo de range Não está a fazer coisa certa O Gnar aqui a prescitar-se um pouco no Ghost Uhum O Gnar está vindo O Gnar está low Mas está quase a transformar Se ali era muito difícil ele matar um E agora o Ghost Deportando do Ghost O Gnar aqui devia agora chamar o seu jungle O Gnar aqui devia agora chamar o seu jungle O Ghost Não tem muito cooldown na verdade Mas O Nasus tem aquilo É muito chato e vale a morrer O resto Mid O Azir Está-se a ver um pouco a rasca em termos de farm Em verdade levou aquela pressão no inicio É mal perder alguns minions Uhum O resto na jungle O que você detectou? Minuto? 5 e 13 5 e 14 Ok, ok, eu tenho o meu Mais um pouco Temos aqui a ver o Trayna com o Jarden Está-te a ver já? Sim, e conseguiu roubar o Blue Conseguiu roubar o Blue Conseguiu roubar, conseguiu roubar o Blue Bom play Este André Master está a provar que Funciona a Trayna de Jane E esta botana é que está a sofrer um bocado Mais 36 Mais 36 naquela lista Já vi uma Pink Guard Para ali, Pink Guard Estão ali naquela vez Ixi Onde é que está a Pink Guard É VotSide? É VotSide? É VotSide, é Aquele Pink Guard Não concordo muito Mas... Epá... Sim, aqui não faz muito sentido Não faz muito sentido Não faz muito sentido Não faz... Não é um jungler trainer para fazer a diferença lá Está escondido Está bem Está bem Não sei Estão esperando malta De resto, Mid O Azir lá se vai aguentando O Shogath Portanto, este é um match Até bom para o Azir Porque... Está até mais range com os soldados Vai ter que proporcionar de certa maneira Top por nada Já comprou o Pink Esta é uma Pink bastante boa Principalmente um jogado deste lado É uma Pink bastante boa Acho que aqui o Jarvan Focou-se bem no meio ao início Mas entanto não volta a aparecer no jogo Pode ser que... Não... Qualquer coisa bot Acho que não Aqui o Trynda O Trynda aqui deve farmar o máximo possível Não retaria para os engages Porque ele não vai conseguir ganhar Contra um Jarvan ao início na jungle É impossível Neste momento o Jarvan devia estar pela top side Porque sabe que... Se o top lane não for bom O Gnar avisou que o... O... O Nazo não tem Ghost E era um fácil tower dive Aqui com o Jarvan O Jarvan Já é um bocado mais parado Houve aquelas duas kills dos bot Mas tem sido um bocado farm Farm gain E o Vayne até... Está a ter... Está a jogar Vayne e ter morrido Está acompanhando a matar-nos em farm Dez minions atrás Não é assim tão mal Enquanto ao começo com ele E as compras... A compra das botas naquela lista Também é um bocado questionável Pois é, pois é Pois é Não... Não... É... É... Ainda esperei na Trynda É... Ah... O Trynda nível é arriscado Contra um Jarvan E provavelmente vai morrer Uh... Já se o Trynda... O Trynda vai conseguir o EA De ir para o Drake E é o que vai fazer? Veste... O Drake Mas é arriscado Este player aqui O André Master tem experiência de Trynda Mas... A botlane a puxar Exatamente Ele comutou... Eu comutou... Comutou esse... É... É... Não tem grande visão Portanto... Para saber onde é que andou a Jarvan E... A botlane está a perder brutalmente Portanto se ela reagisse Eu tenho ainda ali a vida Qual CP é professor na Coreia? Eu fui professor Mas agora é só as primas Trash top Estão a ver aquela... O que eu estava a falar Que é o... Ui... Agora um... O Gnar O Gnar Conseguiu pressionar um pouco Mas agora vou perder farm E não conseguiu matar o Nadas Portanto agora o Nadas Vai começar a ter free farm Pois vai Pronto... E vai ser difícil de parar Não tem... Não tem... Ok... Vou aputar pelo cooldown ainda Para se atacar ainda mais os seus skills E vai ser bastante difícil de parar agora É preciso de algum cuidado aqui Como eu falei antes É rede de time late game É melhor É melhor É melhor Portanto... O Nadas é melhor que o Gnar Azir é muito melhor que jogar atlete game Entre aquela e isto e Vayne É... Ela por ela Mas tendo em conta que a Blue Team Tem 3 tankes A Vayne acaba por ser uma boa pica O Gnar está aqui muito parado A Blue Team Com esta vantagem que tem bot A Gnar deve ter feito um jungle... Um jungle... Um dragão assim mais early Não era mal optar por isso Mas já é um jogo muito parado Mas já é um jogo muito parado Que se joga a favor da Red Team Se campeonar por isso Por aqui sim O Azir parece estar a jogar um pouco com medo O Azir vai estar a... A pôr mais pessoas jogadas Principalmente a usar mais WQs E utilizar o seu range E utilizar o seu range Ok, vê que tem um parto engajado por parte da botlane Botlane E o Azir com o Insecto também no mid Mas não se passa a nada A Shogat... Tem Flasho A botlane também não, só foi o flash Silencio Para já, para já Está tudo fininho aí Os jogadores estão um bocado para trás Claro, 10 minutos E ainda só estão... Usando ali na level 5 Traem a... Acabou de ficar agora a 6 As jungles vão se fazer assim Jogasse aqui ia jogar bem Mas devia ter manado o silencio primeiro Galera, flash silencio Foi as ulti Se o silencio acaba por falhar E ele não matou Azir Mas foi um bom engage Não hesitou O mal assortou Não hesitou Esse aspecto foi bem jogado O resto... Não se passa muito ainda Vai com o parto engajado de Naro Deve faltar o engajado do Nasus Mandou o ulti Tem que ter cuidado Para não se desempenhar antes da torre A Jiga que vai ganhar a troca Tem que ter o Nasus Aqui é complicado Cheguei a este ponto em que o Nasus Nivel 9 Aqui não está completamente Para ele que estiver a funcionar Daí é que vai ficar Ainda mais monstro Exatamente Ante o Gnash Precisa salir um bocado Aqui já é uma questão de conhecer os matchups E saber que o Nasus é nível 9 Os itens que tem Tu não vais conseguir matá-lo Se o Gnash tivesse a fazer mais damage Talvez Pois que bem O Gnash também está aí o full tank Que não vai conseguir dar Out of damage a 1 Mas não Não vale a pena De resto o Jarvan aqui está a pingar bem o dragão Mas a botlane tem que reagir É um easy drag Estão a pressionar muito bem o bot Tem Kalixto E Kalixto é excelente para fazer Tanto drags como barons É dificil ainda O Jarvan quer o jungler E está-se a cagar para o drag Está-se a cagar Ah ok pronto Eu tenho a dar que ia ser apanhado O Rana jogou mal O Rana jogou mal O Rana jogou mal O multi da Nami O ulti na Nami O ulti na Nami Ui o Azir também Deu muito bem O que foi uma pausa do ulti É que eles esperaram-se muito Pois foi pois não Este foi um desastre A fight para eles Aquele ulti da Nami E mais a entrada do Azir Foi muito forte Muito boa Muito boa A Nami lida é um grande ulti Cancelou o combo do Jarvan Depois passou mal, tinha as duas equipas azul. Eu vou voltar aqui para trás 15 segundos. Até 30 segundos. Mais um. Mas vamos só ver aqui isto. Eu acho que demoraram um bocado a começar o Drake. O Jarvan está ali. Treinda aqui e a botlane a reagir. O Jarvan nem fez um, nem deu o engage, nem fez nada. O que é? Eles estão à frente neste momento. Aqueles estão com 2 kills, a vent está com uma. Eles aqui fizeram bem, viraram-se ao trainer. O problema é que o trainer tem o ulti. Acaba por conseguir safar bem, se fosse apanhado. E era o Jarvan logo entrar aqui. O Jarvan está aqui, mandava combo, apanhava estes dois. Era a fight ganha. Então aqui vem, ele deve ser a mandar o combo. É só mandar ulti e apanhar bem. Eu mando o combo, foi um excelente timing da Nami. Depois o Azir aqui, sem hesitar, também jogou bem. É quase a Nami. Quem ganhou a fight foi a Nami, que é o ulti. E daqui a separarem-se muito. A Kaliça sozinha, sem o Thresh, acaba por nem sequer usar o ulti. Nem usou o flash e teve algum tempo que estava mal. Quem ganhou ali a fight foi a Nami, sem duvida. Foi a Nami e o Azir. Estás em que segundo agora? 12 e 10. 12, eu dou 12 para ele. Eu vou voltar um pouco, avite-me que tivés com isso. Estás? Bora, bora. 12 e 16 e 17. Mas é, isto era uma fight que parecia bem boa para a blue team, mas foram usados muito bem naqueles outros. Depois é o fight aqui para se separar. Mas há de ver também a visão. Estou agora a ver a visão que se tem a red team e a mais visão que a blue team. E a blue team é que quis fazer a drake. Não entendi. Aqui a visão é muito importante. Quando é para fazer objetivos, tem que ter boa visão para saber o que é que o adversário vai fazer. Senão estar a chamar objetivos e não ter visão é quase dar o ouro ao bandido. Conseguiste tomar as minhas decisões, o guarda é muito importante. O trem ainda continua nos seus invades. Sem medo. É a master. Eu hoje não vou jogar eu não. Hoje é dia de subwords. Aqui o Nazo já sem medo e por cima do Gnar, mas o Jarvan é subir. E aqui o Jarvan também tem que evitar haver outra coisa. Já o Jarvan é muito cedo. Mesmo assim, mesmo assim, se o Nazo for muito deep. Ulti já, ulti já, ulti já. Mas tem aqui o combo do Gnar, que é o Jarvan entra com o ulti. O Gnar manda ulti dele e é logo spam no Nazo. O Nazo a ser greedy aqui. Não tinha que ter morrido. Foi, foi greedy. Foi greedy. Mas tanto este Jarvan, sabendo que o Nazo não tem flash, facilmente ia acampar top. E destruir o... Mas estás a ver o que aconteceu agora. Agora, se o nosso compadre for 1 do Norte, já vai dar para o 2 puns. Já vai dar 2 puns. É verdade. Um flash a 3 por cima... Por cima de nada ulti era ele que estive. Foi um bom gank do Trina. Mas é, um dos erros deste jogo do Jarvan não estar a pressionar todo. Já dá muito free-farm ao Nazo. Agora que eu estou a ver que o Nazo está de Ghost. Portanto, é mesmo. Cada vez que o ulti está up e ir top, era fácil eliminar o Nazo. Agora já vai ser um bocado difícil. O Lazir aqui pode morrer. Pode jogar, dar um engage. Não tem ulti. Não tem ulti. Não tem ulti. Deve ter usado no minion. Fica por não se passar nada. Temos de farm. O Lazir também nos está a acompanhar bem. O Morello é que é a pica acertada, na minha opinião. Temos de item. Não tem ulti. Este Hello é Silver e Bronze. Onde vão ser as próximas subwars? A seguir é estas. Geralmente tem duas em duas semanas. Eu estou a ver o jogo de subs. Não é Alcalhas. Subwars é jogos entre subs. Toda a gente está aqui a jogar neste jogo. Não, agora vai ser a parte em que o Nazo vai dominar a top-land. Já não há muita coisa. Portanto, isto são jogos entre subs aqui do canal. Neste caso, o Hello é Silver e Bronze. Este aqui deve ser gol de Silver, provavelmente. Mas é, chegou ao ponto em que o Nazo simplesmente tem demasiado sustento com a sua passiva. E o K começa a estar stackado. É difícil. O Gnar não consegue nem dar auto-damage. O Gnar tenta fazer Sunfire, primeiro item. Eu não concordo muito. Pois é. Eu também não concordo muito. Acho que a primeira coisa era ir com algum damage ao início. Pressionar bem. Deixar sempre o Lassour. Agora, se está a ir a Armor, é a minha metade a dar frente a lane. Não dá damage ao Nazo. Não dá damage ao Nazo. Não dá damage ao Nazo. Se ele tem ali na live steal, foi isso. O Black Cleaver agora é um item muito bom no Gnar. E contra a Nazo, que não tem 5 ganhos de potentes, ele era excelente começar com esse item no Gnar. Ele andava muito mais na lane. Certo, se isso já se houve alguns erros temos de... Ítems. Tinha chegado. Ulti o Lugnar agora para encurrar contra a parede. Perfeito. Lomba perfeito dos dois. Ainda se o Nazo é capaz de não morrer. Ah! Não tem torre. Eu já não tenho inimigos para morrer. Se for... Ele colocou 5 se for, bom. Se eu já não tivesse feito isto mais cedo, o Nazo não estaria neste momento aqui. Ele estava a morrer muito mais vezes. Vocês vão ver como é simples. O combo de Naro-Jarvan foi utilizado muito no início da LCS. Quando o Naro era muito mais forte e o Jarvan também era muito mais forte. Passiva do Nasus é até em Lifesteal. Passiva. Primeiro item da Kalista, podes fazer tanto Blade como BT, que são os dois viáveis. Com silêncio ele é capaz de morrer. Ai esta Azia sai sempre com um pouquinho de vida. Bom Hulk aqui. Bom Stand-Avan. Trash tem que ter cuidado, tem com um bocado a torre. Já esta aqui a vena virar. Para evitar acontecer, porque a vantagem que eles tiveram ao inicio. Ali o correu mal. Acho que não correu mal. O Hulk foi bom, o Engage foi bom. Foi o tiro tancado, ele tinha que ter cuidado com a torre. Aproximou-se demasiado da torre, voou demasiado damage. O ulti da Kalista também foi muito tarde. Já esta a Azia estar um pouco no Hulk. O que é que diz a final dos Fnatic que viveram bem? Os Fnatic que viveram muito bem. Os Fnatic que viveram muito bem. Os TSM aprenderam. O resto, o golo de Red Team já esta com uma boa vantagem. E tem a melhor equipa de late game. Portanto, aquela fight no Dragon mudou muito o jogo. E por vezes há certos jogos que uma fightzinha mudou o jogo todo. Mas, o TSM não tem uma boa vantagem. Por que maneira sempre há um Anzir na equipa. Há o potencial de late game. Dar-se sub a partir desse Team eu penso que não. O Re-Kain é bom naquela lista, sim. Eu tenho que continuar a pressionar, não esquecer que ele saiu um trinta, o trinta continua a farmar o seu item de ataque skill. Eu tenho que comprar botas ainda, também a gente vai farmar. Homezinho do Thresh, é uma coisa importante que eu me suporto, se vieram uma oportunidade façam rumo, saiam da vossa lane. Tem que pôr a pressão do outro lado. Agora vive a Mixed Storm. Os junglers estão muito atrás, estão um bocado. Nível 10, nível 9, o Jarn principalmente. Temos que ver aqui a repetição do mid que eu não vi. Mas o Azir acabou por um pouquinho mais jogado. Também no G, também no G. Já volta aí para trás. Um Q, silencio, flash, três gatos. Três gatos de jogar. Há um tipping edge de jogar. Acerta o Q, manda silence, flash ulti. Neste momento é... Deve ser muito cuidado. Top o Gnar. Vai finalmente ser... Ou talvez não. Já vem aqui o slow, é impossível escapar. Gnar já há muito tempo estava a puxar, sem grande visão. Ah, já estava sem grande visão, exatamente. Isso é importante que verem sempre para o War. Principalmente evoluir o Trinca até em 2 Worlds é bastante importante quando não jogar top. Muita gente não sabe disso. Que esse Trinca está para meter 2 Worlds. É verdade. No fundo é uma mini Sight Stone. Pois é que eu erro também é os junglers ainda não terem trocado para o Red Trinca. Isto é quase obrigatório no primeiro pack que troquem para o Red Trinca. Como jungler vocês querem garantir quando vão ganhar uma lane para um AWARD. Portanto é super importante isso. Ai, estou por meio dos Minis. Aqui o Jardant ultrar ainda, o Jardant ultrar ainda. O Jardant tem aqui um fail aqui. Ah, ver, bot não havia 5 gauge. As stacks do Nasus, neste momento está com... 350 stacks. Já está potente. O Terceiro está até muito ruim aí. Acho que aqui o Nasus está com muito mais farm. Essa é a única diferença. Pois é. Para as duas equipas. Para viva no Slip. Ui, agora não vi aqui o engage. Mas para onde foi mais um hook. Serás... Vou voltar aqui atrás. Estás em que minuto? Estou nos 20? 2... 3... Sim, viva e play. Estou nos 20 de seto. Ok. É. Ah, não ia aqui guardar. Sem visão nenhuma. Sem a ajuda da Vayne. Aqui os guys. Há uma maneira de colocar ward daqui para aqui. É difícil, mas há uma maneira. E este face check nunca vale a pena fazer. Nunca, nunca, nunca. Portanto, mais uma vez um bom hook. Do Thresh. Complizado. Traches e guitarra... Des funda que é a na pausa? Estou indo na pausa. Para me apanhas. Estou indo nos 17, quando estivés... Estou indo 30. Por aliagi quando estivés neste turninho né? B fala, dá certo. Ok, estou a fazer como o Drake. Tem descerto. Porque a Namie morreu, é claro. Ah, muito lento. Aqui o Thresh... Daí muito mal jogado. O Thresh tinha a Lanterna. E nem não manda o. Fui o Jarvan a mandar aqui e não mandou lanterna. Foi um bocado... Aqui dois erros e era o Thresh, exatamente como o Mi estava a dizer. A lanterna já devia estar lá dentro, o Jarvan. Já devia estar lá dentro. Isto foi o FOT Jarvan. Não conseguiste ir mal ao drag. Não conseguiste drag. Não conseguiste drag, fote. Fiz a flash. Está a ver aqui a kill top. O Nas já eliminou o Gnar. Nesta altura ele não devia estar a jogar com ele. Está muito fredo. O Gnar está a fazer Blade. Já não concordo nessa altura também. Está demasiado atrás, Jarvan. Para começar a fazer armor, depois de estar a fazer damage, não faz sentido. Não, exatamente. Eu começo a fazer damage. Continua ou não faz sentido. É, eu não meto Ghosts. Estou completamente. Ai, pode. Estás em que minuto? 26, 27 e tudo. Estou nos 21. Ah, não vai para frente. Parei aqui nos 21. Sim, mas só uma na próxima semana combinamos isso tudo errado. Estás nos 21? Está tudo certo. Este jogo é Silver Bronze. Silver Bronze. Hora viva. Cama se mata. O que é que achas de jogar de full AP Midian solo Q? Bastante forte. Bastante forte mesmo. Ah, agora vai. Em termos de builds, para já, a única cena que eu não concordo é o Gnar ir fazer Blade agora. É demasiado tarde. Vocês contaram jogar um tanque e perderam a lane nem aquilo full tank e aguentar-se o máximo de tempo nas fights. Às vezes Blade é completamente inútil neste momento, não é mesmo? Por equipa ainda mais atrás. A lane, a banja é que já recuperou bem o form, por acaso. Ela estava bastante atrás ao início. E agora já recuperou bem. O único elemento que está aqui a safar mais ou menos é o Shogaz. O Shogaz aqui ia fazer um Desperation, Bolt e Ignite. Ah, mas foi um bocado para avaliar o Trynda. O Trynda é em ult e o Shogaz nunca na vida ia matar ali o Trynda. Portanto, esse tipo de coisa é muito importante vocês terem a capacidade de discernimento. E não estarem em pânico nas situações. O Shogaz no máximo consegui tentar ir ao Azir, mas o Trynda foi um erro. Nunca na vida ele ia matar. Ele desperdiu o seu ult e desperdiu o seu Ignite. O Shogaz acho que usa o ult e o Trynda, pelo que pareceu. Tenho a certeza. Não sei, dou uns drags para Red Team. Vai ser difícil ganhar. Muito difícil ganhar neste jogo. Porque a Blue Team vai ter muito falta de damage late game. O Jarvan não tem damage. O Gnar não tem damage. O Shogaz cai um bocado. Ok, na top lane. A ver o Engage. Ah, o Jarvan agora já não tem pox mesmo. Para Trynda. Tem ele e o Gnar. Será um Dive? É que é um Dive first. E não está ordei. Não está ordei. Não é possível usar o ult não. Tem que imaginar que mal tem armor. O Trynda ainda está muito fredo. Double buff. Muito simples este time. Vein. Parece que daqui aquece os pés. Realmente enfias duas botas. Uma bota não chega malta. Precisamos duas botas e uma para cada pé. Portanto. é um Dive... Enquanto... É pra compensar. Tu ainda não tem botas... Exatamente. Ainda não tem botas. A venda compensa. Este... Este Cure... Este enganche do Thresh. É uma acessão interessante. Aqui o D é matar outra vez para ter o seu invadizinho. Eu tive o Azir a matar o Thresh. E o Thresh chegou mal, duas razões. Epa, eu só não vi. Vamos lá, está aqui a acontecer muita coisa ao mesmo tempo. Vamos só observar aqui o Trenda e já voltamos atrás. A Vayne aqui no Chougasse. Não vai matar, não vai matar e o Trenda... Já vai morrer. Aqui voltamos só lá de cá atrás para observarmos aqui a maneira como este Thresh entrou. Força, força. Para uma beca. Ok. O Thresh está a vir por aqui. O Chougasse por alguma razão está a recuar. Neste aspecto é preciso vocês terem... Sem escrever, terem uma comunicação mental com o vosso demonio. O Thresh está a entrar, está a entrar bem. Muito bem, o Chougasse tem ulti. Tem tudo para matar o Azir. Aqui recuar não faz sentido nenhum. Depois, erro brutal do Thresh. Vocês quando estão jogando um Champion que tem um CC. Este Hulk é facilente de falhar. Não há necessidade nenhuma de iniciar esta fight com o Hulk. Basta aproximarem-se, mandarem o E e seguir quando ele está a slow. Ou até mesmo mandem ult e garantem que acertam o Hulk. Ele manda aqui o Hulk e falha completamente. Por isso é um cooldown super importante. Primeiro erro. Nunca devem dar... O engage foi excelente. Um excelente home. Excelente engage. Agora, iniciar com o Hulk é completamente paro-se. Desprezo de falo algum CC é importante. E depois ele... Continua através do Azir quando vê que o Chougasse já está a bazar. Erro do Chougasse. Completamente. Apesar de estar a vir o 30 aqui no invade. Se não é boa matar o Azir. E que é preciso dizer o Thresh... Foi uma acessão do Chougasse, tudo bem. Mas o Thresh aqui tem que ver. Ok, ele não me está a acompanhar. Eu tenho a cazar. O Thresh ainda dá mais um passo em frente. Um passo às vezes é o suficiente para perderem uma jogada. O Azir vê que está sozinho. Faz aqui uma kill tranquila. E é desperdiço ao Flash. O Flash não tinha que ser só. Não é desperdiço ao Flash. Podia fazer a kill sem... É. O Flash foi um desperdício completo. Mas pronto. Estás em que minuto? Eu estou 24... Estou à espera. 24 15? 24 15. Mas o Thresh ainda morre. Ok. Repara no... Estou no 24 10... 1... 12... 13... 14... 15... Portanto malta. Às vezes estes pormenores que nos vimos aqui no Thresh. Seja Thresh. Seja Jarvan. Se fosse aqui o Jarvan. Neste elo. Eu garanto que o Jarvan entrava logo com o combo. Completamente errado. Basta aproximais. Mandava um shield. Out ou out. Quando o Azir se afastasse um pouco aí. Sim. Mandava um... Engage é super importante. E o Jarvan... Mais uma vez. A ler muito mal a situação. Não. O nosso já está muito forte. O nosso já está super forte. O Jarvan está super squishy. Fez o item de Demons. É tudo mate-sizões. Não tem nada a ver com mecânicas aqui. É tudo mate-sizões que eles estão a tomar. O Nazo já ninguém o para. Pronto. Tem que ir em equipa toda. Tem que ir em equipa toda com o Exhaust ainda. E mais um flash. E isso na cara não o mata. Fala. Que é isto? Isto é uma das cartões pelo qual o Nazo é muito bom neste tipo de elo. O pessoal não sabe mesmo lidar com ele. Portanto tem noção do potencial do Nazo. Pai não, pai não. Eu acho que o Nazo pelo UL é muito bom. É. É porque só fazes itens de tank. Tens que chegar safe. Só safe. E a partir dos 25 minutos ficas uma besta. O Wazir com um bom engage. Se precisasse um pouco no air. Porque o Gnar se quisesse fugir para cima. Ele... Talvez não abasasse. Mas pronto. De qualquer maneira bem executado. Tenho que eu vou garantir aquilo. O Wazir é... Já está fede. Praticamente ele está bastante fede. Vai ser muita dificil mesmo esta equipa de recuperar. Temos o Drago em 50 Swans. Aqui o Vermeiro tem tudo para conseguir o Drago. O Cappin IV está aqui a meia hora também. Realmente vai ser. Ok. Este é meu engage no bot. Vai nadar solada para a Kalixta. É mas a Kalixta... Kalixta pode ter jogado aqui pequeninho. Kalixta pode ter jogado aqui pequeninho. Kalixta pode ter jogado aqui. Ah, pois tu ia, pois tu ia. Não mandou bem aquele kite. Não mandou bem aquele kite. Não mandou bem aquele kite. O Jarbar mais uma vez. Não é uma péssima decisão. Não respeita... Não respeita o ultimo do Drago. Exatamente. São 6 segundos de imortalidade. Nunca na vida ele vai matá-lo. Estes tipos de erros. Não é só o que está a acontecer. Em solo queue é constantemente. Muitas mais decisões mesmo. Não tem nada a ver com o skill. Não tem nada a ver como falhar uma skill shot ou acertar. É totalmente decisões. Ele decidiu. Vou para cima dele. Quando tivesse um pouco mais de conhecimento. Tenho a noção que nunca na vida eu ia conseguir matar ali. O Kota ainda tem um. Tem um TP do Gnar. Tem um TP do Gnar também. Mais uma vez eu não aceitar. Eu tenho outro erro. É aceitar que não está... Tu Jarbar não está a morrer. O Gnar vai roubar com um boomerangzinho. Muito pouco provável. Tem erro atrás de erro. Erro. Este tipo dela ouviu-se muitos erros. Se vocês pararem um pouco para ver os vossos jogos. Estarem a ganhar experiência com estas situações. Vocês conseguem subir dela. Não tem a ver com jogares Champions X ou Y. Tem a ver com usarem o cérebro. E perceberem a possibilidade dos vossos champions. E dos champions inimigos. Estão aqui a ver uma carrada deles até agora. David a partir desse time não dá meu. Tens Paysafe. Tens Paypal. Multibanco. Tens Paypal. Telemóvel. Mas a partir desse time não dá para dar salva. Mas pronto. Já vai ser dificil. E de novo. É só dar isso. Porque, praticamente, se a otrina sozinho mata a Kalista. Se a Kalista morre, já não há damage. Para cada equipe. O que é isso? O que é isso? Sim, eu me escutava. Agora vi o Nasus por trás, um que é tirar-lhe metade da vida. E agora é o clean-up do Vine. Não importa. É o que ainda vai do Nasus. Deixa eu falar, mas já era a equipa de late game ao início. A equipa azul tinha que pressionar muito bem e tinha esse piso que estava muito bem. O Jarvan devia ter... Aquele early game no mid foi bom. Mas devia estar indo a ir ao top ou deixar que o Aziz puxasse e a gancasse outra vez. O Jarvan é muito mais early game do trainer. O Gnar não ganhou a top lane. É curioso que neste elo, pelo visto, a malta não gosta muito de comprar botas. O Gnar também não tem botas. O Trinity ainda não comprou botas. É um fato curioso. Os botas eram tão importantes. Principalmente num jungler. Mas se movimentar é mais rápido pelo mapa. Não é mais rápido pelo mapa. Ricaldo. Ele sempre dá um ato ao outro. E não é a primeira vez que o vejo. Mas já vejo que a malta atrasa muito a compra dos botas. Eles pensam que este mapa é terra. Uma terrinha. Posso andar descalço. É bem assim. É bem arrependido se já vendeu a botinha que tinha comprado nesta. É bem arrependido. Isto é duro. Isto campo é duro. As botas já não dá DM. Por sei que não compro. Mas é. Já não se passa nada. Ainda que estás 29.45. É um pouco. É um pouco. É um pouco clássico. É agora apanhar alguém sozinho. Porque. Se não apanharem ninguém. Isto é assim que nunca na vida ganham. Grande aplácido meu. Seria muito bem vindo. Obrigadíssimo pelo sub. O que é que eu acho do Vlad Mid. O Vlad Mid é forte. É forte. Tanto Mid como top. Não dá para mudar AD. Placidade sim senhora. Depois deste jogo acabar. Mas é. Acho que daqui não há muito mais a ver. É uma equipa super atleta. Contra uma equipa um bocado mais early game. O jogo corre mal na hipótese. Mas aqui a Red Team não está a aproveitar o lado de tirar o barão. Já está aqui a cobrar algum tempo e. Já passou metade do barão e ainda não fizeram nada com isto. O que é que este cara está a ver? Este Jarvan. O que é que este cara está a ver? Este Jarvan. Tens de meteres o piso desse Jarvan. Tens de meteres a restrição. Não vi o que é que ele fez. Vamos lá. Ah é. Um Jarvan. Estão a ver outra vez melhor. Estás a ver o Jarvan. Tens de meteres a morrer. O Jarvan. Estás a ver outra vez melhor. O Jarvan. Estás reconhecido. Aqui já há desespero malta. Portanto aqui estamos 4 para 5. Ali já está na base. Portanto é basicamente um 4 para 5. O Thresh a mandar o hook nunca. O Thresh tem ulti. Tem. Portanto aqui em vez do hook era logo ulti a bazar. Instantaneamente. Estás por morrer. Depois aqui o Jarvan opta por entrar. Entrar mas entrou. Não sei de quem entrou. É aqui foi. Isto tem que recuar. Tudo é recuar. Tudo é fugir. O jogo está praticamente perdido. Ah. A Kalyzer não está lá. Que é o único champion que faz damage nesta equipa. Ele entrar. Desde que mandou. Pá. Não vai conseguir fazer justamente nada. Tens de meter o Jarvan nesse aqui. Do Jarvan em slow motion. Tens de meter o Jarvan nesse aqui. Do Jarvan em slow motion. Estás reconhecido já. Estou em 31-22. Ok. Estou 31-30. Estou agora nos 29. Em pé. Ué. Mas é mal. Isto de por si vai ser aqui o final do jogo. Se eles não me puxam acabam o jogo. É só crerem. A Blue Team mantém o Wave Clear New. Zero. Só mesmo a Kalyzer. Acho que já desistiu. Portanto... Ok. É só acabar o jogo. Bem, foi bem iniciado pela parte da Blue Team na botlane. Logo o First Blood e... Eu sei que a botlane fosse dominar bem. O First Blood e Second Blood, mas... É verdade. Top foi mal aproveitado. O Jarvan se tivesse acampado top. Tinha corrido no primeiro. É uma questão a observar. Veio o Nasus. Fraco early game. Não tem flash. É muito fácil de acampar a cada lane. Praticamente foi... Foi o erro. Uh... O Aziz já está dando. É o Aziz a partir de todos já. O Aziz captou por fazer Fiends. Eu concordo muito já. Eu fui fazer double cooldown reduction. Era um double morelo aqui. É honestamente. Mas vamos à frente que é um bocado diferente. E pronto. É destruição. Portanto. Ele vai acabar agora o jogo. Vamos já passar à frente. Deve acabar agora. Vamos chegar aqui para a próxima alta. Eu já não dá para ver. Poupamos daqui uns segundinhos. Mas pronto. Aqui o maior erro. A botlane jogou bem. A Blue da Blue Team. Estava a ter bom... Um bom snowball. Talvez no Drake. Eu diria que não foi... Não foi mal jogado. Pela... Pela... Pela Blue Team. Foi muito bem jogado pela Red Team. É importante ver isso. Foi mesmo ali um ulti perfeito. Pela Nami. Depois o Aziz entrou muito bem. Desceram de foda. E o Reina. Ai tinha direito de conseguir. Pela Nami. Ok. Pela Nami.